Carlos Urbom de Andrade Relatório de maio Naquele maio decidiu-se a opção entre violão e violência. Voaram paralelepípedos exigindo a universidade crítica e a paz sem sandálias. Fugindo ao palácio das negociações, martirizou os pés. Na fala de encanamentos cortados. Naquele maio o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, vinha no vento do telexo, soprado de muito longe, tornado muito perto. O delegado saiu prendendo, cortando o cabelo, mandado dormir mais cedo. Naquele maio a bolsa fechou por excesso de instruções que mandavam fazer o oposto do contrário ou o contrário do contrário do contrário. Naquele inverno, o grupo Lir-le-Capital reformulava a dialética anti-Hagel e o estruturalismo continuava na onda, passando à frente de Bonnie e Clyde, sem desbancar McClurhan, Chacrinha e o teatro do absurdo institucionalizado. Corpo Santo é quem tinha razão. Naquele maio o túnel fechou cansado de servir a eternos carros e pessoas que nunca lhe agradeceram a abertura para o sul e para o norte. Naquele maio os mendigos dormiam abraçados no gelo da rua, não por amor, para cada um tirar o quentinho do outro. Naquele maio os municípios eram divididos em dois pelotões, os autônomos, até certo ponto, e os tutelados. Oh, tão melhor ser tutelado. Vinha um homem fardado por fora e por dentro. Dizia o que era lícito fazer, dispensando os cidadãos da difícil escolha entre o azul e o amarelo, o bom e o mau, o nariz e a gaivota, a laranja e a banana, o x e o y. Naquele maio o Ibope consolava o governo. Meu querido, saiba que tem havido outros piores, mas não pergunte mais que eu não respondo. Naquele maio as manhãs eram gelindíssimas, as tardes pingavam chuva fina, o mar entristecia, a luz era cortada de repente, como o prefixo da morte. E mesmo assim, na treva, uma ave tonta arriscava o céu naquele maio. Tchau! 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 Obrigado.